Tudo aquilo que você sabe que pode dar errado lá na frente, não espera acontecer não. Você não tem que deixar a merda acontecer pra você poder tomar uma atitude. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta muito simples aqui. Se você parasse de ganhar dinheiro hoje, se não entrasse mais nenhum real no seu bolso, por quanto tempo você sobreviveria? Por quanto tempo você conseguiria manter sua família, sua casa, seu carro, seu apartamento? Você conseguiria manter a comidinha dentro de casa? Você conseguiria manter sua faculdade comprando essas roupas bonitas que você usa? Você ajudando lá na sua igreja? Você passeando, comendo fora? Por quanto tempo esse dinheiro seu te manteria? Quando você começa a fazer essas perguntas, aí você começa a pensar, porra... Tem gente que fala assim, cara, eu acho que eu vivi mais cinco minutos, já tava a carta toda acabada. E tem pessoas que falam, não, eu tô preparado pra isso. Eu duro aqui mais dois anos aí, eu consigo me manter. Quando a gente fala de negócio, a proposta é a mesma. É a mesma. Onde que o meu faturamento pode acabar? Agora, é, eu montei minha batataria no primeiro dia de inauguração, assim, foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa, lotada, um monte de gente, batata pra lá e pra cá, vendendo pra caramba. Aquela coisa pilhada o tempo todo, todo mundo comprando. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro foi menos um pouquinho. No quarto foi menos. E no quinto foi menos. Uma semana depois, o pessoal sumiu. O fluxo de pessoa tá reduzindo, Rafael. O que que eu faço agora? Como é que eu posso corrigir isso aí? Algumas estratégias que podem facilitar e trazer essas pessoas de volta, ou manter essas pessoas, ou simplesmente mudar a forma do ticket médio que ela gasta com você. O ticket, quanto que ela gasta com você em cada visita, quanto que ela gasta com você por semana, quanto que ela gasta na quinzena, e quanto que ela gasta no mês, ou quanto esse cliente gasta com você durante um ano. Aí entra aquela questão. Porra, o que que a sua batataria tá oferecendo hoje? É um produto de qualidade pra que esse cliente queira, quando ele pensar em batata frita, a única pessoa que ele lembra é você? É você que, quando a pessoa pensa em batata frita, é na sua empresa? Ou você é daqueles que vão no mercado, compra 2kg de batata, 5kg de batata congeladinha, e leva pra casa pagando um horror de dinheiro lá, em 2kg de batata, pra poder fritar ali, pra vender pros seus clientes? A qualidade do seu produto vai interferir diretamente no comportamento do seu cliente. Se é uma coisa, se todo mundo faz o que você faz, queridão, eu vou procurar preço. Agora, uma batata horrível, que só tem outra batata que também não é lá essas coisas, eu vou comer hambúrguer em outro lugar. Por quê? Porque se a gente fala assim, ah, não, o cara vai na outra batataria. Quantas batatarias tem na sua cidade? Quantas? Me diz aí, quantas batatarias? Escreve aqui nos comentários pra mim. Quantas batatarias tem na sua cidade? Tem alguma? Você não tem concorrência. Aí o cara, pô, o cara tem uma empresa, tem uma loja, tem a barraca dele, ele tem um delivery que vende só batata. O cara é um profissional da batata. Pra mim vender batata que eu mesmo posso comprar no mercado ali, fritar na minha casa pra ficar murcha desse jeito? Então aí é o primeiro ponto que você tem que observar. Você tá tendo qualidade no que você tá oferecendo com os seus produtos? Se não está tendo qualidade, corrija esse processo. Existem formas, existem treinamentos hoje que podem facilitar a sua vida. O processo de preparo dos seus pratos aí, ele vai influenciar diretamente no comportamento do cliente. Por quê? Quando você tem um produto muito bom, pensou em batata, lembrou de você. Segunda coisa, em você mesmo fazer a sua produção do seu produto, acontece que o seu preço, ele fica mais simplificado. Então a sua margem de lucro, ela aumenta o seu custo de produção, diminui, então você pode criar pro seu cliente uma experiência melhorada. Depois do prato ser bom, uma coisa boa, você vai oferecer uma coisa foda no mercado, vem a questão da experiência com o seu cliente. Qual é a experiência que o seu cliente tá tendo na sua empresa? Qual é a experiência? Qual que é o entretenimento que tem ali? Ele só chega, senta, come batata e vai embora? Como é que é esse atendimento? Principalmente se é uma coisa nova que você tá oferecendo ali. Se é atendimento ruim, melhora o seu atendimento. Se é um atendimento muito chato, faz ser um atendimento mais legal. O ambiente influencia assim no negócio, mas ele é o menor das influências. Se você parar pra observar, tem uma batata chamada batata de Marechal Hermes, que tem no Rio de Janeiro. O cara pega, faz uma marmita e vai jogando batata com frango e calabresa dentro e bacon e jogando. Aí você sai com uma sacola, parecendo uma cesta básica gigante assim, cheia de batata frita e frango por 20 contos. Então a galera vai pelo volume. Então pelo volume a pessoa tá disposta a pagar. Aí vem a questão. O seu custo hoje, dá pra oferecer volume pro cliente? Ah, eu não tenho estrutura mó bonitona, linda aqui. Não tenho. Oferece volume pro cara. Ele vai querer encher a barriga, ele vai querer encher o bucho dele ali. Então o volume vai fazer com que o cliente permaneça. Sim, o volume, o zóio grande ali do cliente. Pô, tô ganhando mais do que ele. Ganhando mais batata, ele tá me dando 20 reais de batata. Daria muito menos, ele tá me dando aqui 2 quilos de batata. Entendeu? Aí vem o quê? O volume. Volta lá no produto. Por quê? Se você tá trabalhando, comprando a batata lá no supermercado congelado pra poder vender pra esse cliente, como é que você coloca volume? Aí você coloca 2 quilos de batata pra vender por 20. Você gastou 18. Como é que você paga o cara que tá dando a diária pra você ali? Como é que você paga só a eletricidade de ter fritado ali 2 quilos de batata? A gordura. A limpeza que dá um... O maior chafu dentro de uma batataria é limpeza, cara. Gordura grudada pra tudo quanto é lá, se os equipamentos são errados. Se você não sabe fritar o produto, esse produto ele vai ficar de uma forma errada. A limpeza é um chafu total. É onde você vai gastar ali quase que 20% do seu lucro vai pra limpeza. Se você não sabe fritar a batata, você vai gastar muito dinheiro com limpeza. Se seus equipamentos são completamente errados, você vai gastar dinheiro com limpeza. Se você não tem uma bancada com logística de produção e preparo de pratos, você vai gastar com limpeza. Ponto. Aí seu dinheiro que você poderia sobrar ali 2, 3 mil reais pro seu bolso, você vai comprar o quê? De veja. Eu vou comprar de veja, sabor em pó, desengordurante, bombril. Existem processos. O negócio é assim, a galera quer só simplesmente adivinhar. Ah, eu vou adivinhar. Como é que eu faço isso aqui? É batata e um ovo. Vou jogar ele na gordura e tá pronto, sai. Não é. Aprenda um processo de preparo de um produto de qualidade. Se você tem um produto de qualidade pra oferecer pro seu cliente e você ainda tem um custo baixo, você pode oferecer volume, então o cara vai ignorar a sua estética da estrutura que você ainda está começando e vai focar no volume que você tá oferecendo. Aí você ganha dinheiro, com dinheiro você pode melhorar a sua estrutura pra poder elevar a qualidade do seu prato, aumentar o preço. Outra coisa que você pode fazer, ou melhor, você pode não, eu acredito que essa é a coisa mais importante. Existem hoje no mercado várias opções de você comercializar o seu produto. Então pra você que tá começando agora, que quer faturar, essa é a parte mais importante de todas. Isso aqui, gente, eu não tenho outra coisa pra você fazer além disso, tá? Isso que eu vou falar agora, você tem que fazer essa parte aqui. Sem isso aqui, você vai ter dificuldade, a galera vai sumir mesmo. Você tem sua loja ou sua barraquinha, coloca na rua. Não precisa ser na sua frente não, mas coloca uma barraquinha lá na esquina, na outra esquina, duas ruas abaixo. Rafa, mas eu não tenho ninguém pra me ajudar. Contrata! Porra, você tá ganhando aí de 500 a quase 2 mil reais já por dia. Você não pode pagar alguém mil reais pra trabalhar pra você? Pague bem seu funcionário, coloca alguém de confiança pelo menos ali. Se não tem confiança, pague justo pra esse cara, pra que trabalhe honesto com você, que não precisa te roubar. Ah, mas eu não confio em ninguém. Porra, meu irmão, então vai estudar pro concurso público. Sai fora daqui que você vai sentar lá, e ficar aquele bundão grudado lá, aí tá tudo certo. Negócio, empreendimento é lidar com pessoas. Olha uma coisa que não sai aqui do meu lado o tempo todo, ó. Que eu leio o tempo todo. Tá aqui, ó. Esse livro aqui é De Volta ao Mosteiro, o Monge Executivo, falando sobre liderança e trabalho em equipe. Porra, aprenda a lidar com pessoas. Aprenda a liderar uma equipe. Aprenda a coordenar pessoas. Aprenda a conviver com pessoas. Aprenda a olhar na casa de uma pessoa, ver se ele é um vagabundo, um ladrão. Aprenda a tratar as pessoas com dignidade, pagar o que é justo, e você vai conseguir ter os seus bons resultados. Precisa de alguém? Paga essa parada aí. Tá tudo resolvido. E coloca alguém. Outra barraquinha espalhada. Dentro da sua loja. Não tem condição de você ter uma batataria hoje que você não tenha um delivery dentro. Não existe isso. Rafa, mas eu tenho só uma barraquinha. Foda-se. Coloca um delivery. Pega o seu delivery. Coloca o seu delivery ali. O cara tá ligando da sua barraquinha. Você tá com o seu computadorzinho lá ligado. Você tá com o seu telefonezinho ali recebendo pedido. E pronto. E vai saindo pedido. O motoqueiro, o moleque da bicicleta, para, encha a mochila e vai entregar. Se o negócio tá reduzindo aqui, no PDV, no ponto de venda, investe no delivery. Certo? Ah, Rafa, mas eu tenho só delivery hoje. O que eu faço? Pega pelo menos uma vez por semana. Compre uma barraquinha aí. Coloca barraquinha no meio da rua. Ah, Rafa, mas eu não quero trabalhar na rua porque eu não gosto. Eu tenho vergonha por causa disso, por causa daquilo. Vocês começam a inventar aquele monte de maluquice. Começa a prestar serviço. Serviço pra empresa. Serviço pra igreja. Serviço pra festa de aniversário. Tá? Tem opção. Rafa, mas festa de aniversário aqui, eu acho que as pessoas não iam querer batata palito, por exemplo. Porra, coloca batata espiral. Ah, não quer batata espiral também não. Produz em atacado. Tá? O pessoal pode chegar ali, em vez de comprar batata no mercado, porque quando eles comerem o seu produto, porra, que batata gostosa, cara. Que batata frita perfeita. Que massa. Como é que eu faço isso, cara? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui um pacote de 2kg. Você pode comprar aqui com a gente. congeladinho. Você frita na sua casa. Na temperatura X aqui. Tá aqui um molinho que já vai junto. Tá aqui um temperinho que você coloca na sua batata. E pronto. Aí o que você fez o quê? Voltamos lá no produto. Em entretenimento com o seu produto. O cliente já tem a disponibilidade de ter um produto de qualidade, um atendimento foda que você consegue oferecer. Consegue ter isso em vários pontos. Quando ele chega em casa, ele abre o pacotinho, você tá dentro da casa dele. Se ele não tiver chovendo, ele não podia sair de casa, ele liga no delivery. Se ele sai na rua, tem sua barraquinha. Se ele vai pra outra rua, tem a sua loja. Então comece a se espalhar. O cara que passou nenhum dessas lojas que ele trabalha o dia inteiro pra alguém lá, ele só chega de noite. Ele vai chegar numa festa no final de semana, você tá lá na festinha do aniversário do filho do amigo dele. E assim você vai fazendo. Então se espalhar, fazer com que o cliente comece a ver você o tempo todo em vários lugares, ao mesmo tempo, vai trazer a sua galera de volta. E outra coisa também, às vezes os clientes estarem vazando a sua loja, não querendo mais frequentar o seu ambiente, isso não quer dizer que é uma coisa ruim não. Talvez seja o seu público mostrando que eles querem um formato diferente de prestação do seu serviço. Às vezes eles estão querendo que você entregue pelo delivery. Às vezes eles estão querendo que você mude de endereço que você tá sem faturamento e que não dá pra fazer isso. Se você tem um negócio, ou se você só trabalha pra ganhar um dinheiro com as suas batatas fritas, simplesmente muda de endereço. Ruim é você mudar de endereço sem estar ganhando dinheiro. Porque aí você não tem como fazer. Por quê? Se fosse eu hoje, pô, tô aqui, o negócio não tá fluindo, pego uma barraquinha, coloco lá no outro endereço, na outra quadra e vejo o que acontece lá. Porque eu sei que é de lá que vêm os meus clientes. Aí lá eu vou ter noção, clareza do que que tá acontecendo. Se for necessário, eu mudo, eu fico aqui mesmo. Então é isso que eu tinha que falar pra você. Na descrição do vídeo tem um link pra que você participe de um evento comigo onde eu vou te ensinar a faturar de 500 a mil reais todo santo dia com batata frita. Se você quer ganhar dinheiro com batata frita, quer faturar com batata frita, quer montar um negócio com batata frita, quer se tornar um profissional do comércio culinário de batatas artesanais, eu quero te convidar a participar de um evento comigo. Na descrição do vídeo, em algum lugar nessa página aqui, tem um link pra você se cadastrar. Cadastra, vai lá no e-mail que eu vou te mandar as informações pra que você possa ter faturamento de 500 a mil reais todo santo dia vendendo batata frita aí na sua cidade por delivery, por barraquinha, por loja física, por prestação de serviço, pelo que você quiser. Batata frita é o segundo alimento mais consumido no planeta todinho. Então é isso, um abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.